Sanguinaria Ai, foda-se o Slade com a mão Eu acho bonito do Mustang, cara Agora vai, agora vai É linda, a ordem é linda Espinou ganha lá no Hopper Pass Ó, tá de noite aqui O Mustang dele tá todo doidão É o Baiano mesmo Vamo ver agora, vamo partir Vamo partir, vamo ver Eee, Mustang sai melhor que a BM É Mantle né, tem obrigação de dar em cada burro É, o bicho é bruto pra sair, tá doido Uh, bichona É, eu não É, eu não Eu ia comprar esse M5, só não comprei por causa do romp Ah, o VV é do mesmo jeito É horrível O barulho dela no V8 Só vai aparecer assim, aparece bem pouquinho alto o giro Quando tá em giro baixo, é um barulho tipo de turbina mesmo, sabe? É um barulho do G1 P1 Só deixei de comprar esse carro pardíssimo E o pior é que o barulho dele é assim mesmo Ah, o jogo não errou Agora normalizou Agora normalizou essa jossa Agora É, boy Colar pro destino aí, vamo fazer fumaça Um de vocês é Drift, é? Pera aí Meu é ano? Acho que é o padrão O meu é... Street Já sei que eu vou colocar Vamo embora pra Miami Vamo embora pra Miami Não dá tempo pra ir pra Miami Merda? Ah Não dá assim pra faltar um... Onde é que é aquela rua do... do Vice City aí, pessoal? Não tem parte disso aí não Aqui é a praia, será? Aqui mesmo Salve Esse Dodge tá massa, velho Massa Massa daí, velho Você tem mil ponta de roda Lá no cu do mundo Espera, não vai dar certo Falei que tá bom antes mesmo? Falei que tá bom antes mesmo Tá legal esse cara Eu dirigi ele e falei Vamo Uou Aí deu ruim aqui Demi também, Jack O cara é muito sério Por que? Que massa Tem uma mãe aqui Sai daqui, bot Ui, bate no carro Sai daqui Ah, caramba Hum, o que tá dando? Que isso? É Eita Tem uma barreira no meio do nada ali, velho Colocou o destino, David? É o David, não Oi Colocou o destino, sentado no mapa Me colocou Não tá aparecendo pra mim aqui nada Coloquei? Também tá aparecendo Então bora Vai que eu vou seguindo vocês Acho que a gente tá andando errado Meu Deus Tem que esperar ainda Pra seguir ele Não, mas eu sou o líder Eu apareço com todo mundo Eu apareço aqui Eu apareço aqui Vamo voltar lá Coloquei, coloquei Coloquei um lado meio piso É Acho que a gente tem que tá indo pro lado errado É, mas é isso É, mas é isso Não, tá certo, tá certo, tá certo Você tá errado A gente tá indo pro lado errado mesmo Não, o PP, eu acho que ele tá aparecendo É, é o PP não dei Porque ele já tá lá no 15 É não Não, buildings Parado mesmo Você tá... da onde nós está ali Anda táва, porra não Que você tá aí Eu vou... da PP E... Fiz aquele bug, né Que flogue nessa attractive Eu queria fumar, tchau Tira a fumaça Tirou a fumaça? É, uma fumaça de... Vixa lá Foda vermelha aqui Uaaaaaaaaaaaaaaaaaa Cara, eu vim drippetando essa curva inteira velho Cara, eu vim dripetando essa curva inteira velho Agora. Pode seguir. Pode seguir, ó, tá no mapa aí. Porque não tava aparecendo que tava... ... do outro lado. Putsgrila, como é que eu vou seguir? Ah não, tem que ter essa rota, né? Tá aparecendo. Hã? Não tá aparecendo você? Tá aparecendo você, Dan? Também tá. Não, não tá aparecendo você não, Dan? Não, tenta colocar de novo aí. Vai. Tem que ter um pau velho aí. Tem que ter um pau velho aí. Opa, opa, opa. Opa, opa. Opa, opa. Opa, opa. Uh, meu Deus. Opa, opa. Opa, opa. É longe, tá? Uou. Pra completar travou no jogo. Agora fala da década primeiro. Travou? Travou. Pra completar a sacanagem. Acabei de receber a informação aqui que é a internet que tá com problema. Tá muito ruim a internet. Galera. Ixi. Vou ter que restartar tudo. Vou ter que restartar tudo. Aguenta aí, galera. Aguenta aí, galera. Aguenta aí, galera. Aguenta com essa imagem da Lambo aí. Só o filé aí. Esse ronk é feio demais. Aguenta aí, galera. Aguenta aí, galera. Está me ouvindo aí? Alô? Alô? Alô?